tudo bem? então, estou aí mostrando as minhas pombas hoje, elas saíram da casinha em cima ali, a entrada em cima ali, embaixo tem as galinhas e em cima tem as pombas, eu ganhei esse casal na verdade é três né, eu ganhei de um amigo meu aí, nasceram as três juntos, daí veio as três juntos para ver qual que é o casal, depois a outra, eu tento arrumar outras, senão eu mato essa ali que sobrar, senão fica sozinha e não dá daí, e é dificilmente ela vai pegar a outra para fazer o casal né, porque a pomba é assim, nasce o casal e fica o resto da vida, depois não pega outro parceiro né, mas elas estão aprendendo a voar agora, hoje elas saíram voar no chão e voar lá em cima da casinha de volta, estão comendo milho lá em cima que eu joguei em cima lá, eu vou ver se eu compro mais umas para começar a produzir logo né, essa é uma nova vinda, aqui uns dias começam a botar já né, eu tô muito feliz aí, um bichinho maravilhoso que eu gosto, sempre tive né, aí eu fui para a cidade, se desfiz agora, tô de volta aí no interior aí, tô começando a criar de novo né, isso aí vem rápido, elas são muito bonitas, queria aproveitar aqui e agradecer o pessoal que tá se inscrevendo no meu canal e acompanhando meus vídeos, pode deixar um like, uma curtida aí, quiser compartilhar, quiser deixar um comentário, uma sugestão aí, uma dica, será bem vindo, olha só, estão as três pegando sol lá, sossegado, sossego aqui, é isso aí então, grande abraço a todos, fique todos com Deus, até a próxima!